Vocês são os melhores, abertos, carrega a banca, nós somos um, 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 um André Henriquez do Café do Manhã, da Era Fiel. Dizem-me que mora, e dizem-me anu, até as tetas, e que nós somos, vi, 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 a seu bem, 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 e que nós somos, vi, 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 vi. E o povo quer ouvir Vazica! 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 Eu quero ver toda a gente feliz aí, a última vez em casa, o país, o mundo, o nosso, sim, 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 caralho da filha. Eu quero ver toda a gente feliz aí, a última vez em casa, Billy, eu quero ver a gente feliz aí, eu quero ver. E aí É que tu vi, é que tu me entusiasma, eu te digo minha vez que sou de mim, é que eu me importa, é a me importa que me faz andar, eu me solto lá em cima, à noite é o meu lugar, é A razão de estarmos aqui, quando usarem o nome dos lábios do bairro, vestir-se velas às chapéus ao contrário, quando usarem palavras que não vê no dicionário, é Acordar nas tantas para fazer um grande adi, é copiado a barba sustenta do beat street, sim, ser mais A razão de estarmos aqui, com uma balança, eu chronic P caught my approach, não sei sevik A razão de estarmos aqui, é o meu lugar, é o meu lugar E não pensa que dá nem pra cita, nem porquê é Londrina, Londrina, Londrina! Esse é o site João Nairo e o Palmeiras do Estadela Não será de uma flash a minha direita Não será de uma flash a minha direita Não será dele pra tirar sua quantidade É doز professionally que a Etudia Viva a minhaarcha Mas as outras mulheres que são eu Mas aço de um liveiro que está tudo Nuan sano riam Também normeira dos meus filhos River A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL